O rosto de Rex Roths reflete a cansada humana condição. Cabelos brancos, asa déltica de sobrancelhas, bigode boquirroto, flores escapolem da sua triste cabeça, ouvindo as canções citadinas da Edith Piaf. Enquanto ela caminha no universo com toda a vida a ida e cidades desaparecidas, apenas o Deus do amor deixado sorrindo. Esse poema foi escrito em Berkeley, em março de 1956.